Bom dia pessoal, me chamo Rovio do canal Uber nas Horas Agas, hoje é domingo, agora é meio dia, então não é bom dia, acho que já é boa tarde, resolvi sair hoje para fazer um teste, ver como é que ia ser, trabalhar a manhã toda, acabei não voltando para casa ainda, porque estou bem longe de casa, então vou ficar aqui mais um pouco. Cara, o pessoal está me perguntando muito como é que estão as médias e tudo mais, bastante assim, bastante, eu digo para vocês que o Cobalt eu deixei com a esposa agora, porque o Cobalt estava difícil, estava difícil, estava difícil, o Cobalt era muito bom na época boa, como já falei para vocês, agora não estava mais sendo bom não, consumo, quando dá manutenção um pouquinho mais pesada, lembrando que o motivo que ele gasta bastante é por ser automático, tem um pessoal que trabalha com Cobalt 1.8 e 1.4 com gás, que nem é o meu caso, consegue fazer uma média melhor, é difícil passar de 10 a 11 por metro cúbico, né, então fica complicado, peguei o golzinho de volta, ajeitei ele, botei o plástico aqui atrás ontem, passei a tarde toda fazendo isso e disse amanhã de manhã eu vou sair cedo para trabalhar para ver como é que está. Está dando uma média de 50% do que eu fazia antes, tá, e sem contar que hoje é um dia que está mais movimentado na minha opinião do que os outros dias que eu testei, porque as pessoas estão perdendo o medo desse problema todo que nós estamos vivendo aí com esse vírus dos infernos, as pessoas estão perdendo o medo, essa é a verdade, tá, levei muita gente, confesso para vocês que eu estou até assustado, assustado realmente com o que eu tenho visto e ouvido das pessoas, né, eu sei que cada um tem sua opinião, cada um faz o que quer da sua vida, mas lá na frente, quando todo mundo ficar infectado dessa merda aí, esse monte de gente que está pegando e está espalhando para outras pessoas sem saber muitas vezes, vai acabar, ah, eu faço o que eu quero da minha vida, mas eu prejudico a tua, que quando chegar lá no hospital não vai ter atendimento para ti, não vai ter onde te colocar, não vai ter um respirador para te usar, porque vai estar ocupado por essas pessoas aí que ligaram o foda-se, entendeu, e não estão nem aí. O que aconteceu? Gente para a igreja, eu fiz pelo menos umas quatro viagens de senhoras para a igreja, e eu perguntei para duas delas, inclusive, por acaso as pessoas não estão com medo desse vírus que está aí, tal, tal, elas pegaram assim, olha, a minha fé é maior, eu peguei e disse, não, tá, tudo bem que a sua fé é maior, que Deus protege, que ninguém vai embora sem que Deus permita, tudo mais, né, mas tem que se proteger um pouquinho, tem que fazer o mínimo, né, vocês não usam nem máscara para ir na igreja, tal, 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 ela pegou e disse assim, ficou brava comigo uma delas, ela pegou e disse assim, é que na verdade nós temos o livre-arbítrio, né, cada um faz o que quer da sua vida, bem assim, me deu nos dedos a velha, cara, me deu nos dedos a titi ainda, né, e eu peguei e disse assim, não, eu sei, cada um tem uma ideia, cada um pensa de um jeito, tal, tal, mas é perigoso, sem contar que as pessoas que estão pegando, né, e que estão tendo mais dificuldade para se recuperar são os idosos, né, mas enfim, né, era só um comentário, porque como vocês podem ver, é, eu acho que tu está meio exagerado, uma delas falou assim ainda, né, aí eu peguei e disse, não, beleza, não, né, tudo certo, eu não acho que eu estou exagerado, né, eu trabalho na área da saúde, recebo informações muito, muito críticas sobre essas coisas, né, recebo informação todo dia de gente da área da saúde que está contaminada, de pessoas que já morreram, já foram mais de 30 no país, pessoal da área da saúde que está atendendo, então, eu tenho medo, falei tudo isso para elas, né, mas tudo bem, entendo, vocês vão ter medo e espero que Deus proteja vocês e nós todos, na verdade, o mundo todo, todo mundo, né, aí, segui o dia trabalhando normal, eu até escrevi aqui, ó, churrasco, gente, levei o pessoal agora entre 10 e meio-dia, mais umas 3 famílias, assim, para churrasco, né, dois casais e dois casais com uma guriazinha de ver, sei lá, uns 10, 11, 12 anos, mais ou menos, né, todos sentaram atrás, ninguém senta na frente do meu lado, eu fiz aqui igual com o Cobalt, a mesma coisa, a mesma coisa, entendeu, porém, porém, foi mais difícil de botar aqui, mas eu fiz, né, sentaram atrás, todo mundo atrás, tudo certo, não sei o que, indo para a casa da família fazer churrasco, entendeu, dos familiares churrasco, chega lá todo mundo, não vamos chegar perto, né, brincando uns com os outros, se arriando, não chega perto de mim, não chega perto de mim, não pode agora, a gente só vai comer churrasco, se abraçam, gente, o pessoal está despreocupado e isso é uma coisa que me preocupa muito, 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 de verdade, né, a hora que isso explodir de verdade, espero que não aconteça, espero que eu esteja errado, espero que, né, mas é muito difícil que o pessoal todo da área da saúde, do Brasil, ia se mobilizar para fazer alguma coisa, sendo que não fosse acontecer alguma coisa mais séria, mais feia, mais crítica, todos os serviços de atendimento mudaram o seu tipo de atendimento, não quer olhar para o Brasil, quer olhar para fora, olha os outros, olha os outros países, olha os Estados Unidos, Itália, Espanha, olha para lá, olha para lá, porra, olha como é que está lá, porque eles não seguraram isso no início, entendeu, tudo bem que os serviços têm que voltar, sabe, eu já falei para vocês, eu fico em dúvida nessa coisa de ficar todo mundo trancado em casa, ou alguns serviços voltarem um pouco, né, ter algumas outras regras de segurança, pelo menos andar todo mundo com máscara, ser obrigado as pessoas a estarem na rua com máscara, nem que seja de pano, né, eu já ia achar um pouquinho melhor, já ia achar pelo menos interessante as coisas voltarem dessa forma, mas não, as pessoas estão na rua e não estão nem aí para nada. Outra coisa que aconteceu, eu parei perto de um hospital, agora há pouco, aqui em Novo Hamburgo, tá, Hospital Regina, quem é da banda aqui conhece. Parei perto ali, tinha um mercado, tinha um mercado grande do lado, eu pensei, bá, tem que pegar alguma coisa para comer, né, mas nesse período daí, passou um senhor assim, um velhinho assim, lá do outro lado da rua, e vinha vindo um carro da funerária, e o cara da funerária parou do lado do velhinho, eu não sei o que que falou para o velho, eu não sei, mas falou alguma coisa para o tiozinho, e o tiozinho vai tomar no teu, vai cuidar da tua vida, seu fiada, sabe, xingou o cara e o cara saiu brabo, arrancou o carro e foi embora, ele deve ter dito, daqui a pouco eu vou estar carregando tudo, porque está andando desse jeito na rua, sem máscara, e a gente sabe que os idosos são mais complicados para fazer eles entenderem e aceitarem as coisas, né, essas modificações, não todos, claro, não todos, claro, mas eu ia ficar morrendo de medo se os meus pais, os meus avós, né, estivessem tocando o foda-se e cagando para tudo isso que está acontecendo, eu vou fazer o que eu quero, não sei o que, uma das titias que estava de manhã até que foi na igreja, ela disse, eu vou no mercado, minha vida segue normal, a minha filha está enlouquecida comigo, está enlouquecida comigo, não quer nem chegar mais perto de mim na minha casa e eu ver meus netos, né, e eles acham que estão certos, eles acham que estão certos, gente, eu sei que é importante igreja, fé e tudo mais, a gente pode rezar, né, para Deus, né, de casa, ler a bíblia de casa, rezar, orar de casa, a gente não precisa ir num local desse, né, na igreja, para o pastor, que seja pastor, padre, qualquer coisa, ficar falando, né, aglomeração, inevitavelmente vai ter aglomeração de pessoas, não adianta, não adianta, não precisa disso, façam isso de casa, todo mundo tem sua fé, eu tenho minha fé, acredito em Deus e bastante também, né, não, não façam isso, pelo amor de Deus, não façam isso, tá, tem coisas que é essencial, que tu tem que ir no banheiro, tem que ir no mercado, desci eu daí, ó, tô como aqui, ó, 4 minutinhos, aí desci eu do carro, pensei, bah, vou no mercado pegar um negócio para comer, entrei no mercado, todo mundo sem máscara, só os funcionários com máscara, o resto que estava ali dentro, todo mundo sem máscara, nem aí para nada, ninguém dando bola para ninguém, todo mundo no mercado, né, ainda tinha uma mulher saindo do mercado, fazendo de conta que estava tossindo, brincando com a situação, falando com alguém que era funcionário do mercado, brincando, descaradamente, tipo, tô nem aí para isso aqui, né, fazendo de conta que não era nada, que não era nada, que não era nada, isso é, peraí o que eu fiz de errado aqui, tá certo, isso é, isso é pavoroso, não, não é uma coisa para brincar, não é uma coisa para brincar, ela morreu mais de, eu estava vendo, ontem, ontem, eu acho, 130, ontem, ontem eu olhei, 137 mil pessoas no mundo morreram disso, 137 mil, hoje já deve estar batendo 150, eu falei esses dias que ela estava mais de 5 mil por dia, se eu não me engano, no outro dia eu olhei, já estava em 7 ou 8 mil pessoas por dia, e o pessoal está levando isso na brincadeira, está pensando que não é nada, deixa eu botar o cinto daqui a pouco, alguém vai fazer um comentário, não bota cinto, eu boto 5, quase sempre, sempre, tá, então é isso aí gente, queria contar para vocês aí, né, a tiazinha me deu um esculacho, me xingou, mandou cuidar da minha vida, entre aspas, cada um tem seu livre-arbítrio, tiozinho xingou o cara da funerária que eu não sei o que que disse, e assim está acontecendo com os dias aí, e isso me assusta, espero que vocês também se preocupem um pouco com essas coisas que eu falei, né, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, torcemos para isso tudo passar logo, logo, quanto antes, vou ali pegar o André, 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 daqui a pouco vou embora para casa já, já fiz o teste, a média que eu queria fazer aí de manhã, e tamo de gol de novo, tamo de gol, um abraço gente, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, Deus nos proteja, nós e todo mundo, se inscreva no canal, ative a bosta do sino, deixe seu comentário, fique à vontade. Ah, e eu também, quando eu desço, eu desço com a minha máscara, ó, tá aqui, ó, eu fui no mercado, mas fui com a minha máscara, só para deixar claro para vocês, eu não saio de dentro do carro sem máscara, foi gente. E aí, eu vou usar o teste, 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 eu vou